Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Nesse vídeo, discorrerei sobre o trabalho de um renomado neurocientista português chamado Antônio Damasio, que dedicou-se ao longo de sua trajetória profissional integralmente ao estudo formerizado do cérebro e das emoções humanas, trazendo contribuições de suma importância para a compreensão do que conhecemos hoje como consciência. Em seu extraordinário livro, O Mistério da Consciência, publicado no ano de 2000, Antônio Damasio apadrinha uma teoria que esclarece essencialmente a interpretação dos aspectos mais subjetivos da consciência humana, bem como busca também, nessa mesma obra, cobrir toda a complexidade de um tema tão profundo como esse. Fato é que todos nós, sem exceção, enquanto desfrutamos de uma mente relativamente saudável, temos a mais absoluta consciência de quem somos. Quando despertamos diariamente, não necessitamos nos relembrar de quem éramos no dia de ontem, como chegamos até a cozinha da nossa casa, como fazemos para tomar um banho e da mesma forma para todas as demais atividades cotidianas que já estamos habituados a desempenhar. realizamos essas tarefas de maneira praticamente automatizada, sobretudo porque o nosso cérebro, por meio da repetição, criou convergências neurais sólidas para cada uma delas. Aliás, sempre que estamos acordados, possuímos de fato a consciência clara de que nós somos nós mesmos. Temos, assim, a certeza de que não somos outro indivíduo e que existimos no mundo podendo contemplar a vida ao nosso redor e atuarmos nela como protagonistas de nossa própria existência. De acordo com a teoria proposta por Damasio, entretanto, os processos de consciência seria oriundo de quatro processos distintos que abarcam os estímulos sensoriais responsáveis pela interpretação das informações captadas pelos sentidos, os estímulos somato-sensoriais encarregados pela identificação de inúmeras percepções táteis como a dor, a pressão e a temperatura, a memória retrospectiva que engloba os acontecimentos passados e a memória prospectiva relativa às nossas motivações e expectativas intrínsecas que, através de abstrações, relaciona-se com as mais diversas áreas do nosso córtex cerebral, desenvolvendo a nossa própria subjetividade. Assim sendo, toda a consciência, de maneira correlata aos nossos sentimentos, fundamenta-se em uma representação corporal capaz de se modificar constantemente e reagir a determinados estímulos, sendo que, sobretudo, a nossa autoimagem seria totalmente impensável sem a existência dessa representação. Supor que meramente a conexão de estímulos e memórias são responsáveis pela nossa percepção de eu, é digamos que muito superficial para justificar a complexidade dessas incontáveis atividades cerebrais. Mesmo que tenhamos somente uma única identidade, contudo, conceitos como personalidade e self não podem ser coisificados e verdadeiramente não estão enrijecidos. Ao invés disso, sobretudo, são processos biológicos construídos em nosso cérebro. a partir de várias interações formadas gradualmente ao longo do tempo. Neste contexto, na visão de Damasio, não seria possível a existência da consciência sem um cérebro, sendo esse um processo determinado biologicamente. Como seres humanos, então, não somente estamos côncios dos acontecimentos, mas também estamos conscientes dos nossos próprios papéis como membros integrantes da vida. Para todos os acontecimentos que vivemos, processamos as informações e criamos memórias carregadas de emoções. Somos dotados de capacidade de planejamento para todas as nossas interações, com base em nossas experiências prévias, podendo, em última instância, exercermos o nosso livre-arbítrio de forma praticamente soberana. Todavia, a consciência ainda representa um território muito fértil para os debates filosóficos, contando com inúmeras opiniões, até então inconclusivas, que necessitam de um embasamento teórico mais robusto, que vem sendo construído no meio científico, geração após geração. E você, já imaginava que a consciência poderia ser assim tão complexa? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!